A paz do Senhor, amada igreja, amém? Sejam todos bem-vindos a essa obra chamada Ministério Casa de Oração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque sobre você o Espírito Santo, a graça dele, que o Senhor te visite e que ele possa te abençoar em todas as áreas da sua vida. Se você ainda não faz parte dessa família, eu te convido a fazer parte, que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado e todas as vezes que eu entrar aqui, se inscreva para que você receba as notificações e seja abençoado, amém? Hoje o Espírito Santo falou comigo a respeito de pessoas que estão passando por desertos aqui, pessoas que você tem passado por desafios, por confrontos, por armas forjadas, por insultos, amém? Perseguição de alguém contra a sua vida. E olha só o recado do Senhor, para você que está passando por isso, Salmo 56, 9. O Senhor está registrando-o. Nesse dia, nessa tarde, justiça. Amém? Nessa noite que se inicia, justiça em teu favor. Só que a obra de justiça de Deus não é a nossa justiça. A nossa justiça na Bíblia é tida como trapos de imundice, mas a dele é santa. E o Senhor manda dizer para alguém que está passando por insultos, perseguição, amém? Zombaria, que a justiça dele está chegando na casa do teu adversário nessa hora. O Senhor manda dizer, acalma teu coração, que sou eu que te sustento. Sou o Deus que desvio o mal da tua vida e as setas. Sou o Deus que te tiro da confusão. Sou o Deus que despedaço, amém? Todo o mal contra a tua vida, toda a arma forjada. Sou o Deus que tiro dos teus caminhos tudo aquilo que não vem de mim. Manda dizer o Senhor. Diz a palavra assim, os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está em meu favor. Deus hoje coloca os teus inimigos para retroceder e recebe. O Senhor está tirando o nome de pessoas que estão aqui. Vai colocando o seu nome na oração, vai colocando. O nome da sua família, que Deus está tirando não só o seu nome, o nome da sua família hoje. A mente de confusão. O Senhor manda dizer que está registrando hoje uma grande justiça em seu favor. Aleluia. E Deus manda dizer, o mal está sendo retrocedido nessa hora. Deus está quebrando o embaraço da sua vida. Deus está tirando armas aqui preparadas contra a vida de pessoas e a tua família. O Senhor está tirando enfermidades de pessoas agora. Recebe enfermidades enviadas pelo mundo espiritual. Enfermidades declaradas sobre sua vida. Amém? Com palavras de maldição. Deus está quebrando também. Oração contrária. Deus está levando para longe. Está retrocedendo nessa noite que se inicia. Oh, aleluia. Dá glória a Deus. O Senhor está trocando o coração de dois homens aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor não vai permitir que você passe, homem, pelas mãos do médico. Amém? O Senhor está tocando em útero de mulheres. O Senhor está tocando, presta bem atenção em pensamentos de mulheres, tirando pensamentos de desistência, incredulidade, depressão e derrota. Amém? O Senhor está tirando mulheres de confusão, de intriga, de raiva, de dor. O Senhor manda dizer que toda acusação, todo lamento contra a tua vida, ele quebra. Todo insulto de satanás, ele quebra. O Senhor está enxugando lágrimas de pessoas agora. E o Senhor manda dizer, recebe a minha justiça e a minha paz. A minha paz e a minha justiça, hoje, estão em teu favor. Amém? Alguém aí que tem passado perseguição, insultos, oh Maria. Alguém que tem sido tremendamente perseguido por alguém, que tem te acusado. O Senhor está fazendo justiça. Amém? Hoje o Senhor te calça com as sandálias da paz, da honra e da providência. Veja o Senhor tirando pessoas aqui que estão aqui. De embaraços, de escassez. Deus está abrindo portas hoje de trabalho. Amém? Você crê, recebe. Tem pessoas que vão ser chamadas aqui para trabalhar em empresas. Até o dia 28 de janeiro desse ano. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está tirando traições de relacionamentos aqui. O Senhor está tirando o espírito da prostituição. O Senhor está tirando preocupação de pessoas. Amém? Pegue seu copo com água agora, que é hora de nós orarmos. Amém? Vamos orar? É hora de nós entregarmos ao Senhor as nossas vidas. Quando você entregar a sua vida ao Senhor, pode ter certeza que Ele cuida. O Senhor está mandando dizer para alguém que está muito preocupado aqui. Entrega as tuas preocupações a mim. Porque eu sou o Deus hoje que marquei um encontro contigo para te dar vitória. Amém? O Senhor está curando. Vai surpreender pessoas. Está enxugando lágrimas. O Senhor está preparando um banquete de honra. Amém? O Senhor está abrindo a porta da sala dos presentes para abençoar pessoas. Aqui você crê, toma posse. Amém? Vamos orar o Salmo 23. Pegue seu copo com água. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Em vez de pastagem, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me na vereda da justiça por amor do seu nono. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras o dia da minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bebe dessa água. Quem beber dessa água, bebe a prosperidade que está no Salmo 23. Bebe paz. Bebe cura. Bebe remédio. Bebe alegria. Bebe salvação. Quem beber dessa água, beba os mistérios de Deus. A bem-aventurança do Senhor. Amém? Que você seja próspero e abençoado. Beba dessa água. Amém? O Senhor está entrando em lares aqui. Amém? O Senhor está tirando confusão de lares. O Senhor está despedaçando o jugo. O Senhor está tirando a violência do teu adversário. O Senhor está tirando derrota e miséria. O Senhor está abençoando a sua vida. Coloque seus nomes nos comentários agora que o Senhor vai abençoar pessoas. O Senhor me fala o nome Augusto César que ele está tocando nesse homem. Amém? O Senhor está tocando numa mulher chamada Mariana Valéria. Nessa tarde, Ana Paula. Deus é fiel. Amém? Deus está tirando essas pessoas do deserto. Jeová Jirel hoje chega para abençoar você. Amém? Toma posse. Se eu fosse você, eu não deixava de perder nenhuma oração. Amém? E seja um salvador de almas também. Deixa teu like. Compartilha essa oração com três pessoas. Que Deus vai te abençoar. O Senhor também está mandando recursos para pessoas. Nessa noite, recursos. Amém? Na tua vida sentimental, financeira e emocional. O Senhor está abreviando tempos aqui. O apressa de Deus também está chegando em prol de pessoas. Para trazer grandes bênçãos nesse lugar. Amém? Tem pessoas que saem daqui de posse da sua vitória. Existe uma pessoa no nosso meio que de hoje para amanhã. Antes de fazer 24 horas, você vai receber uma mensagem, um telefonema. Que você vai receber a confirmação dessa oração. Toma posse. Deus te abençoe. Fica na paz.